O Rupinho na ponta direita, protege, tenta a tabela, buscou, linha de fundo, cruzamento, cara do gol, bola desviada, vai bater, vai entrar, lá dentro, 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 ele não deu gol não, ainda não, mas vai dar, eu vi essa bola lá dentro, atenção, lá dentro, Atlético, gol, gol, Mídia, gol, para o Fluminense, o Fred bateu, é gol do Fluminense, Fluminense, o Fluminense empata no Rio, Fred, no canto esquerdo, E o Fluminense empata de pênalti Dona Thaís Santos Pois é, Madeirinha, goleiro pro lado Bola pro outro Esperamos mais dele O cara ganha um milhão por mês, a gente espera um pouquinho mais dele Agora vai ficando o time ofensivo Olha, o Savarino tentando Boa bola pra Hulk Ajeitou, vai pra cima Tem Nath, buscou na entrada Tabela com Hulk, triblou, vai fazer Que galáso, que galáso Clético É o Fluminense E felicidade Gol É gol O meu time é a fria da cidade Atlético Colasso do Vingador Hulk Lá tem o Dragão do Galo Jogada construída Por ele Tabelando com Nath O Fernandes Infiltrando, recebendo e tocando na saída do goleiro Hulk esmaga a reina do goleiro Hulk o Vingador O Galo faz dois aulas do Fluminense E no finalzinho do primeiro tempo O seu amiguinho